Deus, ele tá ganhado por dois, quando ele é ganhado por Deus, quando ele é ganhado pelo diabo Ele tá sem Deus, não é que ele tá em tentação não, irmão? Eu não tenho Deus, não é de só não, sem corpo, tá sem Deus, sem corpo A mesma fala que nós somos um corpo, a casa é a mulher do Senhor Mas como não dá ação do nosso corpo pra Deus, nós não dá ação por Deus Aí é da prostituição, ou da cachaça, é, pra ocidente que ele tem a minha visão Na frente do bairro de cachaça, que não é chumirinho O é chumirinho que fica na frente do bairro, o que fica na frente, o que fica no fundo do bairro É a pessoa, deve cachaça todo jeito, que o dono vai falar, rapaz, sai do bairro Já me deu cachaça, já tá me dando nem andar, vai embora Mas só que ele sai pra ir embora, que não chega na porta pra sair É chumirinho tá lá, o macho o menino deixa Aí logo na parte dele, vou tomar o último Vou tomar o último, vou tomar o último e vou tomar aí, que eu vou sair agora Aí o dono, do bar, você levanta de conta, aí pega e joga pra fora de qualquer jeito Aí cai sim, bate na cara no chão, uma tença Pra você ver o senhor do cachaça, se a mancha não é da mochecha Aquela mancha aqui tá nesse tamanho, chama ali, ó Ele tá possuído pela posição marinha, conhecido como é chumirinho Então pra você ver que o diabo ele tem me enganado Eu começava com três tipos de demônio Eu começava com Exu, Caveira Zé Polito e Barrabal O negócio era sério Então pra você ver que ele não deu uma vida espiritual Eu tive um encontro com Jesus E logo o tempo ele vai me pôr no seu filho Face a face pro louco Eu perdi mais um Era mais um que era rápido no inferno Eu falei, mas agora por que tu perdeu? Não, eu digo, eu tô lembrando o homem que pegou ele Eu falei, agora é no inferno Aí eu tive de inferno, o negócio é sério Eu tive nas casinhas, ladrão, homicídio, fraudulento Matudeiro, mentiroso Prostituto, homossexual Tira essa casinha lá E sabe o que é o que lá? Sabe o que é o profeiro lá? O profeiro lá troca a rua, o chefe do subterro É o profeiro do subterro troca a rua, por quê? Tá esperando? Cuda a carne A carne do seu irmão, ele quer botar O rei já era, mas não A carne desce o pão De onde veio? O Espírito vai dar pra deixar o espírito lá Ele quer botar nenhum monte de coisa Para a consumação do tempo Jambal, o juiz só tá se lançado no inferno O negócio é sério Deus fala que esse filho nascer novo Não pode ver o que Deus Vem da pessoa, o coração todo sujo Pensa que ele engarrou, não vai dar glória não Vai só pro coração E lá no final eu sei três coisas Só doido, pranto e rigido de dentro Aí você vê que o diabo ele me escandalizou no corpo Ele me levou no lugar Que muita gente olha assim de rapaz Passa daqui pior de quem vai saber é Deus Hoje com 10 vezes eu deram lá dentro Eu tive encontro com Deus E toda vez que eu levantava Que eu era, que eu era Que eu era quando tava filho de um anjo Deus falou, ó Que agora tá na minha mão Que pode dar tudo na minha mão agora Eu falei, é verdade Toda vez que chegou lá Vai chegar na série, irmão É o que? Eu escutava a voz que ele queria me matar ele com o joelho Eu passei 365 anos E o juro veio Parir, parir de liberdade dos demônios 365 segundos e um ano Quando eu acabei de terminar sem juro Deus me deu uma mensagem, a pregação Me deu uma oração Me deu discernimento E pra eu pegar a palavra de Deus Não preciso pegar a demônio Não pega a demônio Eu me deu, ó Eu ligou a sujeira E me deu a mente de Cristo E botei em mim o espírito reto Ganhei um monte de alma na pente Que tem série de serrinha E vou ganhar um monte de alma aqui dentro Maravilha, porque Hoje aqui, ó As almas estão prezando em mim Você que pega o nome da congel Não precisa tempo não Se você perder tempo Se você ficar incomodado Do que você comer Do que você vestir Do que você beber Do seu ventilador em sua casa Você ainda tem deixado A minha vida ou guardada As almas estão aparecendo Nas quebra aí, ó As almas estão se vendo A mão de Satanás Quando Deus está prezando em mim E você Pra levar esse evangelho Peça as almas Se libertar do mal Se libertar da mão de Satanás Ah, irmão, mas eu não vejo Não vejo Satanás por enquanto, não Mas, ó Então o cérebro do pecado Tá ruim na casa Mas se eu já vi A visão espiritual Eu vejo Ele já vi a minha ovelha E agora eu tenho mais arrependimento Deu a minha papai de Deus Mas sempre por quê? O diabo tem que ser cegado Ele fala que o diabo é dragão Ele segue a pessoa E roube entendimento com o irmão Uma pessoa vê, fala Ele não enxerga E escuta a verdade E não entende Que o diabo tem que ser cegado Então aquele que começa a entender Começa a passar a minha verdade A gente sabe o quê? Um homem de prosperidade Pra eu pregar a palavra de Deus Eu peguei um preço grande Eu digo que Deus me deu É pregar o evangelho Lá de Marcos de 615 E agora meu filho Pregar o evangelho A toda criatura Preto, pra um rico Pobre, pequeno Não tem tamanho E aqui lá fala E as almas do que a gente já viu No que é passado Pequeno e grande Já se cuide grande de Deus Que não olhe pelo Senhor Senhor Até quando você vai esperar essas coisas Até quando você vai deixar o olho do mundo O olho do pecado Tá matando os profetas Tá desostrando Tá tirando o couro Tá tirando a... Deus falou pro filho É pelo tempo Eu vou... Eu vou abraviar o tempo Sabe por causa de quem? Você sabe por que Deus está devendo o tempo? Alguém sabe aí? Por que Deus está devendo o tempo? Sabe? É por causa dos descuídos Deus está devendo o tempo Por que Deus está airado com essa nação? Que... Ah, meu Deus é amor Mas Deus é amor Eu vou buscar meu povo hoje Ele vai lançar um bocado do inferno Aquele que tiver que ter aprendido Com as vestes em planta Não tiver rendido Porque ó São pegador Vamos ter um pegador rendido Buscar o rei do céu As outras coisas ele vai dar Mas ele vai buscar material Pra que buscar a riqueza? Buscar a facenda? Buscar nada? Buscar isso? E quando Jesus tem que voltar E pro inferno Dinheiro não tem dinheiro não Ele quer a refeição Ele quer a arma E a fé sem a arma ele é morta Abra a arma que eu para a fé Então para você, irmão Cuidado que eu tenho me escandalizado Hoje em dia tem homem relívio Eu vou levar no sonho de Jesus Ele mesmo não me deu não Aqui eu pego Eu quero lá Porque ó Ele manda ele dar nada Que ordem da vitrua Para o Senhor Cuidado que ele dá as pessoas Eu mesmo eu fui no lugar Eu passei na Tadrondobé Com uma cobre de seu jantro Hoje em dia eu dou café É sair com o tubalinho Eu falei, tá, você tomou? Eu vou tomar Porque era lá Possuído Pela concessão Marinha E hoje em dia Eu sou o único transformado A agradecer Então para você ver que eu passei Aí eu Caio na cadeira Da cadeira de maria eu fugi Fugi da cadeira de maria Passou o tempo no mato Aí eu sei que me dando livramento Deu uma arma na ciada Aí eu fugi com o posto de Nova Cruz Chegou lá Fui na cadeira Eu acabei de ir na ilha Eu passei ali Eu comia sabe o que? Todas as seis horas Eu acabei de ir com ele Sentado na cruz de ar Para o diabo me matar Ó Eu namoro de ar Com o meu frenão Eu acabei de ir com ele Tras seis horas Eu acabei de ir com ele Para o diabo me matar Só que Deus sabia Que o cara serve no pecado Deus ele tem a misericórdia Ele fala com os misericordiosos Eu consolo a misericórdia Bem-aventurado O limpo de mão Puro de coração Que ele verão o Deus Então o negócio é sério Deus não quer o branco Ele pega as coisas fracas Ele pega o menino na saca Ele não vira nada Ele usa e se transforma E pode ser caro Vai mudar Porque ele já avisava Ele vai lá É, é Ele fala dessa forma Então quando você vê Fiquei Uma temporada lá O diabo me enganou Todo jeito Que isso acontece Eu cansei do pecado Eu cansei Eu já pedi a morte várias vezes Quando eu pedi a morte Eu ouvi a voz dizer Tu é meu Eu diga é Quem está falando é satanás Hoje é judião Não queria nem saber Era onde falaram Aí chegou o dia que eu Já pensei de se matar várias vezes Eu digo rapaz Eu vou se matar aqui Eu vou acabar mais a vida Aí a cara falou Se tu se matar agora Fala diretamente para o inferno Porque tu é no escurido Aqui está falando aqui Onde é o Gabriel E quando eu sei que ela foi Eu já não fui mais um mesmo Depois eu prometo Que eu já era fugitivo Quando eu cheguei na roteira ali Eu falei Mãe Chama o Deus do Senhor Que eu vou me enganar Que eu estou aguentando A opressão a maneira de satanás Não estou aguentando não Eu vou me enganar Para pegar o figueiro Mas não era eu Ele já era Deus do incomodão E se entregue Que eu vou me conservar E vou me botar aqui Para você agora Que eu me fizer E falar do meu amor Mas eu digo Não vou não Eu comecei a ver várias vezes Eu comecei a ver várias vezes Quando eu vi A face a face com o diabo Ele falou Chama eu cheguei Vai já morar De jeito que eu estou aguentando Eu já estava detormentado Aí eu me entreguei Quando eu não tenho que ser Que eu 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 tenho que ser A cidade castelada Falei isso De uma encarnação Porque está obedecendo o pai Não obedece mãe Não obedece irmão Não obedece justiça E vai avançar lá Os piores Chega lá Vai cessar sua arrogância Possuir sua casinha Que é a cela E o próximo cara Perseguir agora O arraial do sangue Ser uma igreja Ela é regular Mas eu sigo a igreja Muitos que daqui para lá Eu estava sempre perseguido lá Porque eu passei Eu persegui por ninguém Eu passei a ser perseguido E hoje em dia Quando eu estou perseguido Eu te sigo escrocado Se eu apanhar pelas vangé Saber em casa Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou botar o joelho no chão Eu vou orar Porque eu estou bombardeando o inferno Se eu tivesse Porque eu tivesse Sabe o diabo Ele ó Deus falou Você está no mundo Mas não pertence o mundo Se você tivesse o mundo O mundo ia cagasse Se você foi do mundo O mundo ia corria Não faltava nada Era tudo por lá Porque a porta lá Ela pode ir tudo Mas só que Jesus falou Ó Para tu me seguir Tinha que largar tudo A maldição A prostituição A mentira A cachaça Negar sim Assim mesmo As coisas do mundo A pior coisa É o desejo da carne Que é a prostituição Deus me deu visão Na terra Também eu vejo a bombagira Bombagira se vê Bombagira sai e sai Bombagira de li Tem bombagira pequena Bombagira poita Tem bombagira dançadeira É Tem bombagira que ela é rica Tem bombagira que ela Nossa do outro mundo Quase o palmo da turma Se ela pudesse Ela não precisava Vendo o joão Dar racional Futura Bombagira É Aí derruba no fim Tudo aí ó Se enganava E lá Estava vendo no caderno Não muda aí Porque ó Tão sério Não sabe da hora É de no vento Tão sério O vento vem Ninguém sabe do vento vem Você sabe quando vento vai Mas sabe que você deixou Alijão 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 Meu filho Meu sonho com a mil A verdade é a mil Ninguém vai para ser por mim E ninguém vai a luz Se ele confessou Não quer meu nome Mas muitos tem que confessar Sabe por quê? Através do pecado Através da riqueza Da prostituição nossa Se você está Da minha mãe Da minha mãe Da crente Se você está Ela vai me nardar Eu quero nardar Minha mulher não Você está não Você está Primeiramente O rei do céu Faz outras coisas E você vai acrescentar Vai acrescentar Mas 15 anos de vida E faz para frente Ele dá a vida Ele tira Ele faz a chave Ele vem Ele é Deus Ele faz todas as coisas E ele é operando Quem pede Isso é operando Nem o Deus Nem o Deus Nem o satanás Não pede de não Se ele precisar Vem sobra como aqui Ele fala Vem cá Essa vez aqui Ela foi fechada Eu tenho que ir Porque não é chegado Dia de uma vida Então eu agradeço A oportunidade Nesta noite Por se montar aqui Com o prato e ajudado Que também nesse ministério E eu agradeço Em nome de Jesus Amém